Então aqui nós tivemos a oportunidade de realizar esse sonho, um sonho, pediam por essa praça, uma praça com uma estrutura boa, com um local coberto para que as pessoas possam discutir, dialogar, falar sobre a cidade da Raposa, enfim, uma grande entrega para o município da Raposa. Então quero aqui aproveitar a população raposense, pedir que nós possamos cuidar desse equipamento público que está sendo entregue aqui, que servirá também na área de lazer, de entretenimento para todos nós, que residimos aqui e para também que os nossos visitantes possam desfrutar dessa praça belíssima que foi construída, parceria Prefeitura e Governo do Estado do Maranhão. Obrigado.